Oi gente, tudo bem? Vamos aqui, né? Mostrar aqui minhas plantações Aqui choveu bastante, né? Dessa semana aí, até hoje choveu Agora no momento, né? Deu uma arajinha, mas sempre chovendo E foi uma benção, né? Porque a gente plantou aqui aipinhas Vou mostrar pra vocês aqui meus aipinhas Deixa eu virar a câmera Essa parte aqui, né? Aonde, né? Tinha aipinhas antes Só que já foi toda arrancada, né? Agora tem nova plantação E dá pra ver, né? Já tá nascendo aí, grandinhas umas Mostrar aqui de pertinho, né? As últimas Com a chuva, né? Nasceu rápido Outras nem nasceram ainda, né? Mas a maioria aí, né? Já tá nascendo E essas proteções aí, né? Que a gente coloca aí São as varinhas de eucalipto Pra as galinhas não ciscar Porque se deixar aí aberto A galinha, né? Vai, cisca, quebra o olhinho aí E aí morre, né? Todas as plantações Aí por isso é usada, né? Dá muito trabalho Muito mesmo De fazer cercadinho aí Cova por cova, né? Pra proteger, né? Assim As Os pés aí, né? De aipim Essas, né? São as já Grandes, né? Já Pronto, né? Pra colher A gente usa aqui, né? Pras galinhas E pro nosso consumo, né? Aqui eles falam que a mandioca é mansa No outro lado ali Tem uma remessa ali Que já tá maior Que foi plantada a primeira Eu vou levar vocês pra ver Ai, passar com cuidado Porque Tá molhadas as folhas E respinga, né, gente? Quando a gente passa, né? Que encosta no pé de mandioca Aí cai a água Da chuva Que acabou de chover Estil agora O que, bebê? Hã? É? Ah, vou mostrar as laranjas Também aqui Ai, caiu água em mim As laranjas, né? Estão aqui lindas Passando com cuidado Pra não molhar Aqui é outro pé De laranja Ai, caiu água fria Ali o outro Todos, né? Tá bastante carregado aqui Olha aí Cheio de água da chuva Estou acabando molhando tudo aqui Aqui A água cai O outro lá na frente Tudo carregadinho Tudo carregadinho Aí vamos ali agora Na outra plantação de Mandioca É o tempo E essas daqui E essas daqui Foi plantada primeiro, né? Já tá bem maior Aqui Ainda tá com proteção ainda, né? Só tira quando tiver bem maior proteção aí Para as galinhas Para não ciscar Não ciscar Espeito de abacaxi Essa também, né? Foi plantada por último Junto com a que eu mostrei Ali primeiro Aqui Tá pequenininha ainda Aqui E vou mostrar para vocês O que acontece com o galinheiro Aqui é o galinheiro, né? Aqui em cima As galinhas dormem E ali É os lugares dela botar Tem que ter ali Uma botando, né? Ali Agora Aqui o milho Ração E olha o que o meu gato Inventou, Nick O Nick O Nick Agora tá dormindo A noite Aqui dentro Do ninho da galinha Ele tomou conta, né? Muito engraçado, né, Nick? 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 Muito engraçado isso Ele tomou conta aí De um dos Lugares das galinhas Colocar os ovos, né? E dorme aí De dia De noite E fique de boa E as galinhas Que se viram Para botar Nas outras caixas Vamos ali agora Ver os coentros Vocês lembram Que esses dias aí Eu colhi Todos esses hortelãs Para vender Olha como já está Já Todo brotado, né? Já está bonito Aqui também As pimentas, né? Que eu tirei Já tem bastante De novo Olha só É uma benção Esse pé de pimenta Aqui já tem O pimentão A cebolinha E aqui é o coentro, né? Esse coentro Foi eu que plantei E ali também, né? Eu tinha cortado No dia também Toda essa salsa, né? Para vender Já brotou tudo de novo E ali está Meus pés de morango Que até agora Não Não deu morango Estou ansiosa, né? Para ver os morangos deles Mas até agora Nada E aqui é o pé de Gengibre, né? E é isso aí Que eu tenho Para mostrar para vocês Hoje, né? E espero aí Que vocês tenham gostado E aqui É o restante Aqui, né? Das empinhas E aqui está O Tó, né? Tó 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 Dá oi, pessoal Tó E esse, né? Foi o vídeo de hoje Mostrando aí Um pouquinho Do quintal Da plantação, né? Eu espero Que vocês tenham gostado De ver, né? Essa é a nossa vida Aqui No sítio Aqui no Interior Da Bahia